11 horas 57 minutos, você que tá ligado com a gente, diretor, diretor Ivan Nascimento, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho, corre aqui, vem cá diretor, vem cá, vem cá, diretor, vamos bater um papo aqui, vem cá, diretor, vem cá, vem cá comigo, diretor, tá de crachá novo, diretor? Rapaz, ficou show de bola o crachá do meu diretor, fecha aqui Gato Júlio, rapaz, ficou muito bom, o que é isso aqui? Você chama a Márcia, chama a Márcia e depois faz isso aqui. Tá bom, isso aqui é a ganhadora do Sazão, né? Exatamente. Já é a da TV? Tá aí a TV já? Tá, tá na, tá. Tá bonita. Tá aí. Beleza. Hoje ele não escapou. 11 horas 57 minutos, Márcia Lasmá chegando com dica pra você que se liga num tempero especial, Massinha. Amaral, agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que eu tô falando de Sazão. Sazão contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, olha, eu vou te falar, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazão com outros temperos. E neste mês, o ganhador terá uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do programa agora a entrega. E Sazão é muito legal, vai estar junto. A entrega do brinde do mês na sua casa. Olha só, gente, tem mais. Se a sua vizinha da esquerda e direita tiver produto Sazão em casa, elas vão ganhar um brinde surpresa do Sazão. Fique ligado, Sazão tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral, é contigo. E quem se liga na dica da Márcia Lasmar todos os dias, participa, manda a foto, concorre aos prêmios do Sazão, também vai levar para casa mais um mega, super, ultra prêmio que a gente mostrou aqui, que era a TV. Mas quem ganhou a TV, aliás, vou começar falando pelo bairro. Tem uma pista aí, seu Carlinhos? Se o senhor acredita, chute aí, qual bairro você acha que leva a TV de 32 polegadas LED Full HD? Como é a Redenção? Redenção? Não, senhor, seu Carlinhos. Vai para o Jorge Teixeira e a ganhadora é a Eleoneida. Coloca a Eleoneida na tela. É a Eleoneida Lobato, lá do Jorge Teixeira. Por acaso a Eleoneida está na linha do programa da comunidade? É sério, diretor? Ligou para saber da promoção. A Eleoneida caprichou nas fotos. Vamos respeitar. Vai passar. Segura essa foto aqui para mim, enquanto eu falo com a Eleoneida. Eleoneida, 11 horas, meio dia em ponto. Boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem. Te chamam por algum apelido carinhoso, Neida? Neida. 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 Sabia que tinha um apelido carinhoso. Quando o nome é muito comprido, a gente gosta de diminuir, né? Ô, Neida, me diz uma coisa. Quando foi que você fez essa foto aqui do churrasco? Porque, pelo visto, aqui tem peixe, né? Tem uma comida gostosa. Usou que sazum aqui nesse churrasco, hein? Foi um dia que eu cheguei do médico, aí eu comprei um peixe para sair. Não lembro de ano. É o meio de semana. Meio de semana. Tem churrasco no meio de semana, né, Neida? Deixa eu te perguntar uma coisa, Neida. Tem uma TV novinha aí em casa? Não. Tem não? Então está precisando, né? É. Está beleza demais. Olha a TV que você vai levar para casa aqui. Seu Cristiano Loureiro vai levar, inclusive, os balões. Vai, Cristiano. O balão vai junto? Vai, não. Não é essa TV, não. Pode tirar da tela aqui que o Cristiano ainda botou aqui. Imagem meramente ilustrativa. É outra. É uma que está ali na caixa que eu já vi, viu, Neida? Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Estou te esperando aqui amanhã para te entregar essa TV aqui em nome de toda a equipe do Agora e também do Sazon, que é nosso patrocinador. Obrigado mais uma vez. Tem churrasco hoje por aí, Neida? Não, hoje é bife. Hoje é o quê? Bife. Bife. Está bem temperadinho? Está. Usou que sazona o bife? De casa. Lógico, né? Ai, que delícia. Obrigado, Neida. Fala com a produção aí fora do ar. A todos, Jorge Teixeira, que sempre participa com a gente também. Obrigado pela audiência. De todos os dias, nós vamos falar agora de política e sobre uma votação polêmica na Câmara de Manaus. Me dá imagens do protesto dos estudantes lá no plenário da Câmara. Estudantes protestando e cobrando a votação do passe livre. Coloca o áudio ambiente aí para a gente ouvir. Isso aqui é o resultado da pátria educadora, né? É estudante cobrando passe livre, condições de transporte, dignidade para frequentar as aulas e como, é claro, com muito direito fazem essa cobrança. Agora, a polêmica está dentro de uma cobrança, da votação de um projeto de lei, de uma emenda aqui na Câmara de Manaus, que pode trazer um impacto econômico muito grande. Daí a necessidade de um estudo de impacto econômico antes da votação. Por isso que essa votação ainda não foi para o plenário, como queriam os estudantes. E como não foi para o plenário, eles ficaram aqui realmente revoltados, fazendo ali e exercendo o direito deles de protesto. E foi dessa maneira que eles protestaram hoje de manhã na Câmara de Manaus, durante a votação da lei orgânica do município. Aliás, essa votação era muito esperada, a votação da lei orgânica do município de Manaus. E os detalhes a gente vai acompanhar na tela com a repórter Marquilze Pereira, que esteve lá e acompanhou todos os detalhes desde o início da manhã até agora. Marquilze Pereira na tela e os detalhes da votação. Olá, Maral. Pois é, os estudantes estão desde cedo aqui na Câmara. Agora eles fizeram uma pausa para o lanche, mas durante toda a manhã fizeram vários protestos. Eles queriam ir à inclusão do projeto que trata do passe livre na lei orgânica do município, lá no Alomã, que foi votada hoje e aprovada. Por causa disso, a segurança foi reforçada e a imprensa toda tenta ouvir oposição e a bancada de situação sobre o que aconteceu. Aqui o vereador Valdemir José tenta dar explicações, porque ele é o relator do projeto que trata do passe livre. Vamos ouvir o que ele está falando, Maral. Vereador, participação no programa agora, nesse momento, o passe livre agora em que oportunidade? Olha, tem a possibilidade do plano de mobilidade rever essa discussão. Então, o plano de mobilidade pode ser um, mas o vereador Wilker também está dizendo que vai abrir a comissão de transporte para tratar desse assunto. Então, no plano de mobilidade, o senhor volta a colocar o projeto do passe livre em discussão? Com certeza. Esse é um compromisso meu com os estudantes. Nós vamos apresentar uma emenda minha, subscrita pelas entidades estudantis, pautando de novo a discussão do passe livre. Obrigada pelas suas informações. Maral, o grande detalhe é que a Lomã foi aprovada e muitos vereadores nem sabem o que está incluído aí na lei orgânica do município. A reportagem completa no Jornal em Tempo de Hoje. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas suas informações. A gente tem aqui até então os estudantes, um protesto, pedindo a votação do passe livre, pedindo uma possível aprovação, mas a gente sabe que isso não depende exclusivamente dessa exigência dos estudantes ou mesmo da necessidade que cada um tem de ter o transporte de graça para frequentar a escola, a faculdade, enfim. É uma exigência legal que eles estão fazendo. A questão é, isso cabe no orçamento? Isso cabe no orçamento do município hoje e é daí que está a briga dentro da Câmara entre oposição e situação para a viabilidade desse projeto de passe livre. O vereador Valdemir José acabou de dizer que vai pedir que ele seja anexado ao plano de mobilidade urbana. Mas será que dá para anexar esse projeto ao plano de mobilidade urbana? Será que dá para fazer isso? Na verdade, quem pode falar melhor é o representante do prefeito na Câmara de Manaus, que também foi ouvido pela repórter Marquise Pereira, o vereador Elias Emanuel. Solta aí, diretor. Eu quero defender até a minha última gota de sangue o direito deles não se calarem e defenderem a opinião deles. Mas também não abro mão de defender os meus princípios e aquilo que penso. Essa casa não pode aprovar de maneira irresponsável o passe livre e sem dizer quem vai pagar a conta. E mais, uma grande injustiça foi feita contra a comissão de reforma da Lomã. Hoje, nesse momento, a proposta de passe livre não estava em votação. Ela foi derrubada no seio da comissão. Olha, fica muito claro que existe uma manobra política aqui, né? Fica muito claro que existe também uma tentativa de tumultuar a votação. O que está acontecendo? Será que não está claro para casa? Será que não está claro que Manaus passa, assim como todo o Brasil, o Estado do Amazonas passa por uma questão econômica muito delicada? E que uma votação irresponsável nesse momento, que anexa a economia do município, uma despesa a mais, porque pode ter certeza, é a prefeitura que vai arcar com isso. Porque o empresário vai querer continuar mantendo a margem de lucro dele se não for feito um estudo econômico da viabilidade do passe livre. Ou seja, não dá para votar isso de maneira irresponsável de qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer hora. Tem que ter um estudo econômico, até porque, se isso não é feito, lá na frente, a inviabilidade econômica pode, mais uma vez, tirar esse direito dos estudantes. Não dá para tumultuar, não dá para transformar uma votação séria que faz parte de um direito dos estudantes em um tumulto, em plena votação da lei orgânica do município, que esperou aí dois anos para ser votada. Outra coisa que o vereador Valdemir tinha que ter visto é a derrubada. Porque a emenda foi retirada ainda no âmbito da comissão, ficou lá na comissão, não chegou aí para plenário dentro daquilo que estava estabelecido. E ele não sabia disso. Acho que estava conversando ali com os estudantes e nem percebeu que houve a derrubada dentro do âmbito da comissão. Ele vai tentar agora colocar dentro da comissão de transporte, quando for votada, portanto, a lei dentro do plano de mobilidade urbana da cidade de Manaus. Dentro desse plano de mobilidade urbana, aí sim, tem que se fazer, tem que se encomendar um estudo econômico para ver se hoje, dentro daquilo que está previsto no orçamento do município, a cidade de Manaus tem como comportar mais esse custo, que na minha opinião não é custo, é investimento. Quando você investe em transporte público de graça para o estudante, você está dando a ele mais uma oportunidade, mais um incentivo de se qualificar, de estudar, enfim, tem todo o meu apoio. No entanto, não pode ser feito realmente de qualquer maneira. Tem que ter responsabilidade. Doze horas, oito minutos, o que é, diretor? Ah, sim, muito bem, diretor Ivan Nascimento, está atento, está atento. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você que está acompanhando agora. A gente muda de assunto muito rapidamente. Dá uma boa tarde para os municípios que recebem o Sinal da TV em Tempo, em especial você que está em Iranduba acompanhando a gente aí no Graça Lopes, em Iranduba, obrigado pela audiência. Cidade Nova, você que está no Distrito de Cacau Pereira, você que está aí no Alto de Nazaré, obrigado pela audiência de todos os dias. A gente vai trazer na tela do Agora a prisão de uma dupla perigosa. Coloca aí o colombiano e o brasileiro. Uma dupla que fazia tráfico de drogas e que acabou nas garras da polícia. Um trabalho realizado pela inteligência e pelo grupo fera que tirou de circulação essa enorme quantidade de drogas. Dois foram presos, um brasileiro e um colombiano. Eles foram presos no Aleixo, zona centro-sul da cidade. Com eles, 70 quilos de entorpecentes foram encontrados em uma casa. Além de R$ 8 mil, é óbvio que essa dupla... Não tem imagem da dupla ainda, não, diretor? A gente não conseguiu fazer, não conseguiu nem uma fotinha dele? Só da droga mesmo, né? Aqui, olha, está os R$ 8 mil que foram apreendidos e os 70 quilos de drogas, quilos de entorpecentes. Eu acho que é skank, né? Maconha do tipo skank. Lembrando que ontem nós mostramos aqui também uma prisão de três pessoas e a apreensão de 120 quilos ali na rodovia AM070 na entrada para Manaus. É inacreditável, é muita apreensão de drogas nesse trabalho que vem fazendo a polícia civil, a Secretaria de Segurança Pública. E aqui a gente destaca um panorama interessante que vale a pena a gente avaliar. Em 2014, foram pouco mais de duas toneladas de entorpecentes apreendidos e mais de duas mil pessoas presas por tráfico de drogas aqui na capital. Em 2015, até agora, já são mais de cinco toneladas de entorpecentes e pouco mais de mil pessoas presas por envolvimento com o narcotráfico. Ou seja, a gente tem mais qualidade nas prisões. E essa qualidade na investigação, no trabalho de inteligência, traz para a gente grandes apreensões. Retira de circulação uma enorme quantidade de drogas. E faz com que a gente tenha, portanto, a necessidade de um policiamento ostensivo no combate aos assaltos. Porque entendemos que quando a polícia retira de circulação uma enorme quantidade de droga, o traficante vai querer arrecadar de qualquer maneira. E como é que ele arrecada? Vou dizer para você como é que ele arrecada. Ele contrata o Thor, a quadrilha da marreta, para tentar assaltar loteria e ganhar dinheiro. Ou seja, aumenta exponencialmente o número de assaltos. Enquanto a polícia tira de circulação a droga, aí o Thor entra em ação. Coloca a imagem da quadrilha da marreta de novo aí para a gente matar a saudade, diretor. Coloca de novo aqui na tela, imagem da quadrilha da marreta, que é produto das grandes apreensões de drogas. Ou seja, tem que aumentar o policiamento ostensivo. Porque enquanto se apreende enormes quantidades de drogas, os bandidos que estão devendo, olha, fazem isso aqui, fazem isso aqui. Entram em desespero na tentativa de arrecadar de qualquer forma e cometem esse tipo de crime aqui, nesse caso aqui, o tiro saiu pela culatra. Na verdade, o tiro bateu no vidro, repocheteou e bateu no rosto do Thor, que deve estar sentindo uma dor desgraçada até agora. Doze horas e doze minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Essas são imagens lá de Iranduba. Ontem nós mostramos aqui, tinha um colombiano envolvido. Ou seja, mostra a ramificação do narcotráfico que começa lá nos cartéis colombianos e peruanos e que chegam até Manaus. Três pessoas envolvidas foram presas em flagrante lá em Iranduba. É mais trabalho para o delegado Paulo Marvignia, que está lá em Iranduba, na 31ª Delegacia Interativa de Iranduba. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Vamos trazer informações agora. Está pensando que para por aí? Não para, não acaba. Cães farejadores da Polícia Militar encontraram em uma agência dos Correios, lá no bairro da Paz, cerca de 15 quilos de cocaína pura. A ação da PM foi feita depois de uma informação da Receita Federal de que haveria drogas no local. O material foi apreendido e entregue à Receita e depois encaminhado para a Polícia Federal. A droga estava dentro deste cilindro e foi postada em uma agência dos Correios. É brincadeira, né? Continua utilizando, o traficante continua utilizando a agência de Correios como uma maneira de fazer a droga chegar sem nenhuma suspeita ao destino dela. Mas a polícia está interceptando e o uso de cães farejadores, nós até mostramos aqui recentemente em uma reportagem especial o uso desses policiais caninos aqui como agentes importantíssimos na descoberta de entorpecentes que podem, porventura, passar desapercebidos e seguir para o destino. Mais uma vez está aí o batalhão da Polícia Militar utilizando ali os cães farejadores para encontrar entorpecentes. Dessa vez foi encontrada em uma agência dos Correios, ali no bairro da Paz. A droga foi apreendida e encaminhada à Polícia Federal. Destaque de polícia que você acompanha com a gente. Um trio com drogas também foi... Rapaz, não acaba, né? Eu falei de pouco mais de mil prisões por tráfico de drogas até agora, acho que a gente bate a meta de 2014 desse jeito. Três pessoas presas por tráfico de drogas, quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha, prisão que foi feita no 25º Distrito Integrado de Polícia e que você acompanha comigo na tela do Agora, Fred Rocha traz as informações. Olá para você que acompanha o programa Agora. Alessandra Campos da Costa, de 37 anos, Risleane Araújo de Souza, de 20 anos e Valesca Brandão Guimarães, de 18 anos, foram apresentadas aqui no 25º Distrito Integrado de Polícia, no Armando Mendes, na Zona Leste. Elas foram presas ontem no bairro Zumbi dos Palmares, também aqui na Zona Leste da capital. De acordo com a polícia, as três têm envolvimento com o tráfico de drogas. Elas foram presas depois de uma denúncia anônima. A pessoa que denunciou disse à polícia que Alessandra iria com uma criança de colo de 11 anos entregar droga às outras duas acusadas. A polícia foi até o local da denúncia e conseguiu prender as três em flagrante. Os policiais, com cautela, pararam no local com viatura descaracterizada e ficaram observando. Foi aí que eles perceberam que Alessandra se aproximava da rua, carregando uma criança, como estava na descrição passada, carregando uma pequena bolsa, como se fossem objetos da criança. Eles ficaram observando, esperaram que ela se aproximasse das outras duas, entregasse, e aí, nesse momento, os policiais agiram. Pode até que tenha, digamos que, ela disse que foi apenas acompanhar, mas isso aí vai ter que ser apurado no processo judicial. Com as três suspeitas, a polícia apreendeu mais de um quilo de entorpecente. As três vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Elas foram encaminhadas para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. Você percebe três mulheres envolvidas diretamente com o tráfico de drogas. A principal agente do tráfico que fazia a entrega da droga, que é essa senhora que está de preto, que carregava uma criança, escondia o entorpecente na roupa da criança para fazer a entrega. E aqui eu quero falar sobre um dado importante. Geralmente, a mulher envolvida com o tráfico de drogas, ela faz isso para assumir os negócios do companheiro. O companheiro é preso por tráfico de drogas, vai para a cadeia pública de Manaus e ela assume os negócios. Literalmente, entra para o mundo do tráfico e assume os negócios. O que acontece? Ela se envolve diretamente com o tráfico de drogas, como a gente está vendo aqui. Três mulheres envolvidas diretamente com o tráfico. As três vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa. São 12 horas e 17 minutos. Já, já depois do intervalo, nós vamos trazer semanas premiadas. Trigésimo primeiro sorteio. O gás está caro, mas você pode, meu amigo, pode ter certeza. Se você ganhar 300 reais, dá para comprar quantas botijas aí, Gato Júnior? Cinco botijas e ainda sobra dinheiro. Cinco botijas de gás e ainda sobra dinheiro. Já, já depois do intervalo, a gente traz mais um sorteio. Dessa promoção que é exclusiva do seu Jornal da Comunidade, o Agora Impresso. E do programa Agora, 12 horas e 17 minutos. Boa tarde e até já. 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 Boa tarde e até já.